A faixa humana é uma proposta de conscientização do pedestre para atravessar na faixa. Eu sou Thiago Thomas, tenho 28 anos, sou motoboy também, é perigoso, ainda mais aqui que é um cruzamento que não tem sinal, aí acabam vários acidentes, eu vejo por aqui também, que eu trabalho aqui perto, aí tem vários acidentes aqui. Ah, ia ser legal se tivesse. Era bom pra caramba, ia melhorar bastante.